A 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia já começou e aqui em Brasília, no Planetário, a Agência Espacial Brasileira trouxe uma série de atividades. Tem oficina, tem um foguete que foi doado e reformado pelo Planetário, né? Como que é, Adriana Corrêa? Vai contar pra gente um pouco dessa atuação da Agência Espacial na semana. Então, nós temos um programa educacional na Agência Espacial e esse programa é responsável por despertar o interesse do jovem e também por participar da divulgação científica. E a Semana Nacional é um evento muito importante nessa divulgação. Nesse encontro com os jovens, pra mostrar um pouquinho da ciência, pra eles terem um pouco mais de interesse na ciência, né? 3, 2, 1! Todos os anos a gente tem participado em Brasília e tem sido uma experiência muito boa pra divulgação do programa espacial em si e pra estimular os jovens que querem seguir pra essa área, né? Tá certo. Então, pra participar dessa semana aqui em Brasília, no Planetário, pode vir visitar até o dia 23 de outubro, participar das oficinas, tem os horários das oficinas no site e conhecer um pouco mais do universo da ciência brasileira. Tchau!